Música Direto aqui da bancada do Marco, no Gilson Polares Visagis e Beleza Nós vamos falar hoje de uma tendência super forte para cabelos Exatamente Temos compração, não é Marco? Exato Que é o Contourning Blond Que está fazendo a cabeça de muitas famosas E que a técnica consiste em deixar dois dedos de raiz Começando com ela mais fininha e chegando até a ponta com a mecha mais larga Com ela bem mais larga Deixando o efeito mega natural E o legal, não é Marco? É que a gente não precisa se preocupar tanto com o crescimento de raiz E danifica menos o cabelo Bem menos De quantas vezes em quantas vezes O ideal, a gente diz para as clientes Assim, a cada três, quatro meses, dependendo da necessidade Se ela se achar meio estranha, ela pode vir E a gente refaz Mas o ideal de três a quatro meses é um espaçamento bem bom Então nesse contorno, tu vai usar umas duas, três cores abaixo do cabelo natural Exatamente Então necessariamente ele não precisa ser claro Claro, uma morena, por exemplo, você vai fazer Ela vai ficar com um contorno sutil Boa pergunta, Carmen Ótimo para as morenas que querem aquela iluminação no rosto Mas sem aquele louro total Que não fica legal, não é Marco? O exemplo que nós temos assim A Bruna Marquezine é uma morena Que realmente deu uma iluminada no rosto Salientou mais olhos em puxas e maxilar Com esse contorno de luz Pois é, eu até ia te dizer assim Porque a gente olha para ela A gente percebe que ela está iluminada Mas é tão sutil Exatamente É tão sutil Tão sutil que tu não consegue A gente percebe que tem uma coisa mais bonita Sem dúvida E é realmente esse contorno que faz a diferença Outra é a apresentadora Fátima Bernardes Que também fez uso e faz uso dessa técnica Outra é a atriz Giovanna Antonelli Que está usando três tons no cabelo de louro Começando pelo caramelo Passando pelo dourado Chegando com as pontas quase platinadas E a outra apresentadora louríssima Fernanda Lima Que já é louro Maravilhoso Já é louro, é natural E trouxe realmente o bonde total Para o cabelo dela Marcos me diz uma coisa Essa técnica Ela só pode ser usada em cabelos longos Ou pode ser ele curto também Qualquer comprimento Qualquer comprimento de cabelo O profissional vai analisar O ideal é assim Vira um salão A gente faz uma análise Do tom de pele O tom de olho O fundo de cabelo Para indicar a tonalidade mais adequada Sabe o que eu acho bacana? Marcos É justamente isso que tu disserse Assim ó Quando tu vem para o salão Tu confia nesse profissional E tu te entrega para esse profissional fazer o que ele acha mais bonito em ti Com certeza Porque é tão complicado Às vezes tu vem com uma ideia formada Que não é aquilo que fica dentro de ti Exatamente Porque acaba ficando massificada a coisa Claro Tem que personalizar Personalizar Essa é a grande tendência É O que nós buscamos aqui é sempre personalização E como cada pessoa tem um tom de castanho Exato Não são iguais Não são iguais Não são iguais Não tu consegue fazer A gente consegue adaptar Uma coladação bem personalizada Bem personalizada E que a cliente vá se sentir satisfeita E não vá se olhar e se achar estranha Claro O pior de tudo é quando você termina o trabalho e a cliente olha Não sou eu Não, mas é tão sutil Exatamente Tão sutil esse efeito Que o Marco nos apresentou hoje Que ele realmente Ele dá aquela iluminada As pessoas olham e dizem Mas como ela está bem, né? Exatamente E não sabem o que é Não sabe O segredinho está aí, Carla Aquelas mexinhas que fazem toda a diferença no cabelo E que, além de tudo, rejuvenesce Com certeza A gente só mais jovem Com certeza, Carla Não é mais viçosa Mais radiante O upzinho que faltava está ali É o cabelo O upzinho que falta Está aqui na cadeira do Marco Da bancada do Marco No Gilson Colares Visagismo em beleza Marquinho, muito obrigada Obrigado, Carmen Sempre Te quero aqui sempre Ele faz de mim Ele faz de mim Mas às vezes a gente consegue puxar e trazer Obrigado, Carmen Muito obrigado, pessoal Quero saber se eu posso roubar Pode, pode levar tudo Eu quero essa mesa de um somo Não, isso aqui é um somo de consumo, não é? Isso aqui é tudo tratamento, não é? É alguns dos tratamentos que a gente tem Que a gente trabalha, ensina bastante De tratamento A gente se preocupa muito com a qualidade do cabelo Qualidade do fio Hoje em dia, todo mundo colora o cabelo Inclusive, começa cada vez mais cedo, né? É verdade Então o cabelo tem que ser muito bem tratado Não, deixa eu abrir um parêntese Eu não preciso roubar Porque eu faço todos eles daqui Exatamente Não vai precisar levar Mas a gente tem uma qualidade muito grande aqui, né? Pois é Qual é a diferença entre hidratação, reconstrução? Existe uma diferença maior? Existe A hidratação é um pouco mais superficial, né? É aquela coisa assim, mais imediata Ela vai te dar textura Vai te dar brilho Vai te dar sedosidade no cabelo Mas a durabilidade dela é um pouco menor E é, inclusive, para aquele cabelo que não está muito atendido Tá Já a reconstrução é como o nome mesmo É para reconstruir E é maravilhosa, né? É, é um resultado Principalmente hoje em dia O que mais se faz é a reconstrução Porque todo mundo pinta cabelo Faz mechas Sim, não são das químicas Uma variedade muito grande de químicas Então esse cabelo vai ficando mais danificado Então, claro, tem pessoas que cuidam sempre o cabelo E o cabelo se mantém Mas tem pessoas que se preocupam, às vezes, com a cor Descolorir, fazer mecha E não tratam tanto o cabelo Então vai acontecendo as situações E o cabelo realmente vai ficar desconstruído Vamos lá Então a gente tem aqui as linhas de reconstrução Que é uma que eu adoro, que eu aposto muito Que é a Steam Pouche Que é maravilhosa Que é da L'Oreal Que ela é feita com essa chapinha Essa chapinha, assim, é uma chapinha diferente Porque ela não é só com calor Ela é com umidade Não é com água mineral Vai a água aqui dentro desse aparelho E aqui tem os furinhos Quando a gente passa no cabelo É só para alinhar o fio E para dar textura Sai o vapor de água E o resultado é maravilhoso porque eu já fiz É, é para repor a unidade mesmo no cabelo Para aquele cabelo que está realmente precisando de água Assim como a pele, às vezes fica mais ressecada O cabelo é a mesma coisa Então a Steam Pouche é uma das coisas que a gente mais usa Para esse tipo de reconstrução E nós temos uma linha top hoje Que foi lançada no ano passado Que é a L'Oreal também Que é a linha Pro Fiber Que é para dar mais textura no cabelo Que é para dar mais textura no cabelo O cabelo tem o cabelo Eu adorei E ela existe três forças Ela existe para aquele cabelo mais fininho Que não pode perder volume Que não pode ter peso Porque cada cabelo tem um produto específico Porque cada caso é um caso Esses tratamentos são bem personalizados São bem personalizados Serve para mim ou serve para outro? Principalmente no Brasil A gente tem uma qualidade muito grande de cabelo De texturas de cabelo A gente tem a mistura do cabelo afro Alemão, polonês, francês Claro Todo o negro Todos os estilos, né cara? Então existe uma mistura muito grande De texturas de cabelo Então tem que criar produtos específicos Para esses cabelos E daí tem que ter a avaliação do profissional E tem que ter a avaliação Para saber qual é o produto ideal para tira Todo mundo Cada vez que é lançada alguma coisa A gente tem o treinamento Para diagnosticar certo E indicar o produto certo Para a pessoa usar Por exemplo, da Profiber A gente tem a linha Reconstruction Que é uma linha de reconstrução Que é super importante A pessoa levar para casa também A manutenção E esse curso consegue adquirir aqui, né? Esse curso consegue adquirir aqui A gente tem a linha de revenda também Tem a linha Rectify Que é uma linha mais para aquele cabelo fininho Claro Que tem algum tipo de ressecamento Mas que não está precisando de muita umidade Não, e essa linha de home care é muito legal Porque tu continua o teu tratamento em casa Isso é o mais importante E não precisa para sempre o salão Exatamente Então a pessoa tem que Porque às vezes não vale a pena também Tu investir num tratamento no salão E não dar uma boa manutenção em casa Usar um shampoo de supermercado Não vai dar o resultado Claro Não vai manter Então a pessoa tem que ter em casa O shampoo e o condicionador adequado Nós temos uma outra linha também Que eu gosto muito Que é uma linha assim Unânime no mundo inteiro Todos os cabeleiros do mundo Eu acho que gostam dessa linha Que é a linha da Lanza Que também é uma linha assim Que ela também tem várias forças Também já usei isso E vão para já Tu já usou todas Já usou todas Todas foram testadas praticamente Vamos aguentar todas Com as tinturas E escova E tintura E muita coisa Então aqui a gente tem as ampolas Também da ProFiber Que também é a pessoa Que hidrata no salão E leva para casa a ampola Para um tratamento mais express Eu aposto muito Nas ampolinhas de tratamento Tem tratamento imediato Às vezes assim Hoje em dia as pessoas Têm muita pressa Têm pouco tempo Então a gente tem as escovas Nutritivas por exemplo Que a pessoa vem fazer uma escova E ela faz um tratamento express Com as ampolas Que também são específicos Para cada tipo de cabelo Tem a para cabelo mexado Tem a para cabelo com tintura Tem a para cabelo natural Só para dar aquela hidratada Rápida no cabelo Tem aquelas linhas um pouco mais pesadas Como a absorve de repé Pós química Que é específica Para aquele cabelo Que tem química Que pinta Que faz mecha Que também é um tratamento Que a pessoa deve usar em casa Também Que é super importante A linha da Trofiber Eu já falei Outra linha também Que é muito usada Que é bem conhecida Para as pessoas É a Vitamino Color Que também é específica Para cabelo colorido Gilson E para quem leva para casa O bom é que Esses produtos aqui Eles duram muito Porque tu não precisa usar Uma quantidade É diferente daquele produto Que tu compra na farmácia No supermercado Que acaba usando quantidade Para desembarassar o cabelo E esse tipo de produto Com mais profissional Com mais qualidade É produto assim Que tu usa um pouquinho E ele já dá o resultado Que precisa Então não é a quantidade E sim a qualidade Isso é mais importante Então eu sempre digo Para as pessoas Faz tratamento no salão Leva sempre a manutenção Uma coisa que é super importante Porque daí Tu vai ter aquele cabelo De salão todos os dias Tu vai ter o cabelo De salão todo dia Vai manter o teu cabelo Sempre super hidratado Então a manutenção em casa É super importante Por isso que é muito importante A escolha do profissional Gente Porque um bom profissional Além de tu receber Todas essas orientações Tu tem o corte certo Para poder arrumar Também em casa Não é? Para tu ter aquele cabelo De salão todos os dias Não é? Não adianta tu sair Do salão com o cabelo lindo Maravilhoso Bem cortado E depois tu sai daqui E no outro dia Tu já está com o cabelo todo Exatamente E às vezes uma coisa Que acontece Que eu até gosto de falar aqui Que eu acho interessante Porque às vezes as pessoas Vêm assim Hoje em dia com os blogs Com a internet A gente fala Ah, reconstrução Cauterização Hidratação Reposição de umidade Aí você chega aqui E diz assim Ah, eu quero fazer uma cautelização De repente o cabelo dela Não é uma cautelização Que ele precisa Então a importância De procurar o profissional Conversar com o profissional E junto com o profissional Vai diagnosticar O que realmente O cabelo dela precisa É como tu ir ao médico E tu pedir ao médico O médico é que vai te indicar A nós Tu sabe, Gilson Que na semana passada Quando nós falamos De redes sociais A gente falou Do grande cuidado Que as pessoas Têm que ter Com a veracidade Que está sendo colocada E isso é muito sério E hoje então Vocês ficaram sabendo De como ter um cabelo De salão Todos os dias Não é? Com a orientação Do nosso Headstylist Visagista Maravilhoso Gilson Colares Aqui do Gilson Colares Visagista Belém Visagista Belém